A era do homem espiritual, o que significa isso? E aí, para você, o que significa a era do homem espiritual? A transição planetária está mais próxima do que nós imaginamos. Melhor, ela está em pleno andamento. Aquele que é mau, que não se rendeu ao amor, ao desencarnar, ele não fica mais ligado ao planeta Terra. Por quê? Porque há uma transição acontecendo. Esse planeta está passando por ela. Então, aquele que é mau, sabe aquela pessoa má, que não vai mudar, pelo menos neste orbe, ele vai ser expurgado. Interessou o tema? Fica aqui. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tema polêmico, né? Transição planetária. A hora final está próxima. Quer dizer, porque a transição está em andamento. Ela está totalmente em andamento. A era do homem espiritual é isso. A era do homem espiritual é isso. Ou você se espiritualiza, ou você vai viver no orbe correspondente à sua materialidade, à sua ignorância, à sua maldade. A era do homem espiritual é isso. É você ligado a Deus. Mas, nas atitudes diárias, você tem que ser mais espiritual do que material. Você tem que ser muito mais humano. Olha que coisa, não é? Nós não somos seres humanos, mas será que agimos com humanidade nas ações tomadas? Será que ainda não temos muito egoísmo? Meu, meu, não toque, é meu. Eu posso, eu tenho, é meu, meu, meu. A era do homem espiritual é a consciência de que o que é meu é apenas a responsabilidade de administrar, de cuidar. Mas não significa que aquilo que está sobre a minha posse não possa ser útil aos outros. Existem planetas. Preste atenção nessa informação trazida agora dos espíritos. onde todos usam de tudo, consciente de que, mesmo que aquele é responsável, quando o outro precisa, ele utiliza. Você já imaginou isso no mundo carnal, no nosso mundo material? Você já imaginou? Eu tenho um carro. Eu comprei, eu adquiri com os meus esforços. Mas tem uma consciência de, se eu não estiver usando, por que o outro não pode usar? Por quê? Ah, porque o outro não vai tomar cuidado. Mas o outro já é um homem espiritualizado e sabe que aquilo que for confiado a ele por empréstimo, ele vai usar bem e devolver melhor. Ponto. E vice-versa, se ele tem um objeto que eu não tenho, eu preciso de uma furadeira. E ele diz, olha, eu tenho uma furadeira. Use-a. Então eu vou usar, mas vou cuidar, depois devolvo. Isso sim é uma sociedade humanizada. Onde o que eu tenho é útil a todas as pessoas. Ah, isso é utopia, Júlio. Não é utopia. Não é. Isso é possível e é o que vai acontecer na era do homem espiritual. Creia você ou não. Mesmo você não crendo, isso vai acontecer. Vai acontecer. De uma forma natural, porque não há imposição, sabe? O amor não impõe. O amor não é aquilo. Ah, vai, tem que ser assim, acabou. Não. O amor é paciente. O amor é compreensivo. O amor é tolerante. O amor é inteligente. Então o amor vai dando a possibilidade para cada um enxergar a própria melhora e as ações melhores a serem tomadas. Quem vai abordar esse tema é nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. Interessou para você? Fica aqui, vai. Vamos fazer uma prece e vamos ouvir Bezerra de Menezes, que ele fala de um poder, um poder transformador. E você vai saber que poder é esse. Vamos rezar? E aí, preparado para rezar? Ah, Júlia, eu não rezo. Eu oro. Tá bom. Palavra, tanto faz. Nome dado, se é rezar, se é orar, se é fazer uma prece. O que importa é você falar com Deus. Então vamos falar com Deus? Vamos. Vamos abrir o nosso coração. E vamos simplesmente deixar que este amor possa adentrar a essa residência chamada coração e ali permanecer. O coração, onde ele foi formatado, no centro do nosso corpo, é para nos dar equilíbrio. Equilíbrio entre a razão, entre as emoções, entre os prazeres. E nós pedimos, Senhor, que faça moradia em nosso coração, para que os nossos sentimentos realmente correspondam à nossa crença. Pois acreditamos que o Senhor está presente e pedimos que apresente-se em nós, como nós nos apresentamos a vós, Senhor. E pedimos que no amanhecer deste novo dia, tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Desejamos alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Desejamos, sim, ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê, senão, o bem que há em cada um deles. E pedimos, feche os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarde, Senhor, a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, disposto a revelar Deus pelos atos que você toma? Ou isso ficou apenas em palavras? Caramba, te provoquei agora, hein? Ué, você não fez a prece comigo? Fez ou não? Se você fez essa prece e usou dela para a sua vida, então você não pode mentir para Deus. Você disse, que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim, quer dizer, você dizendo, se aproximarem de você, vejam, sintam a tua presença. E pede, reveste-nos de tua beleza. Você pediu, reveste-te, revista-te da beleza de Deus. Para que no decorrer do dia, vocês, você, pelos atos que se toma, revele Deus às pessoas. É revelar o amor, gente. Poxa, melhor, não tem melhor definição do que é Deus, dentro da nossa ignorância ainda de compreensão do que é a definição que Jesus deu. Amor, ponto. Então, revele o amor. Então, quando você faz tudo com amor, está revelando Deus. E aí, vai ficar só nas palavras ou vamos para a prática? Vamos sair da teoria e aplicá-las? Se a gente pede paciência, temos que trabalhar a paciência. Se a gente pede compreensão, temos que trabalhar a compreensão. Se a gente pede prudência, é por quê? Porque precisamos de prudência. Bom, vamos passar a palavra, então, à Bezerra de Menezes em dois blocos, tá? Como já está acostumado, né? Você é novo aqui? Pegamos a palavra de Bezerra de Menezes e dividimos em dois blocos. O primeiro bloco, ele vem falando de um poder. Um poder imenso. Ele define esse poder chamado amor, que é Deus. Não faço distinção. Amor, Deus, Deus, amor. É a mesma coisa. E o que é que Deus pode fazer em você? O que é que o amor pode fazer em você? Quer saber? Bezerra de Menezes explica. A presença do amor revela a Deus em todas as criaturas. Revela a personalidade em cada um. O amor é a energia capaz de curar aquilo que o desamor soube criar. Na humildade, o amor revela a riqueza. Na alegria, o amor traz a prosperidade. Na maturidade do ser, o amor incumbe das ações a serem vividas a partir daí. O amor faz com que você acompanhe essa luz de conhecimento que Jesus, o Cristo, nos trouxe. O amor traz proximidade ao Cristo. O amor traz a vida novamente em ti. O amor repreende. O amor também castiga. Mas o amor não aprisiona. O amor não cobra. O amor não exige. Porque assim o Pai Celestial é para com todos nós. Dando-nos a vida e todas as oportunidades para aprendermos. Poxa vida, ele já começa dizendo a presença, olha só, a presença do amor revela Deus em todas as criaturas. Então, ele, olha como é coerente a mensagem de Bezerra de Menezes. Ele já está dizendo que o amor revela Deus. Então, Deus pode ser revelado por você. As pessoas que ainda não sentiram esse amor. Poxa vida, revela personalidades em cada um. O amor é a energia capaz de curar. O amor é a energia capaz de curar aquilo que o desamor soube criar. O desamor criou mal. O amor vem e desarma, e cura, e cura, e cura. O amor revela a riqueza na alegria. O amor revela a riqueza na alegria. O amor traz a prosperidade. É sensacional as palavras de Bezerra de Menezes, né? A definição do que é amor. E, olha, esse espírito, há 20 anos, vem fazendo esse trabalho aqui na Casa de Maria. Há 20 anos. E, olha, há mais de anos, ele vem falando do poder do amor. Ele vem falando de Deus vivendo em você de uma forma tão amorosa para que realmente você entenda que Deus não está distante. Nós é que nos distanciamos de Deus quando agimos sem amor. Mas quando nós agimos com amor, Deus está presente. Deus está presente, né, Sr. José Roberto Real Castro? Deus está presente. Quando nós nos apresentamos a esse amor e aplicamos naquilo que fazemos. Se temos mágoa, Deus não está presente. Se perseguimos alguém que pensa diferente, Deus não está presente. Não é? Se nos limitamos a agir dentro daquilo que acreditamos ser certo e não nos abrimos para acolher aqueles que acreditamos está errado, onde está Deus? Onde está a presença de Deus? Pois Jesus disse que Ele, sendo um com o Pai, veio a este mundo para servir. Ele veio para estar aonde estão os doentes. Não é isso? Então, eu como um ser religioso, religado a Deus, eu não posso me afastar daqueles que pensam diferente e que eu acredito estarem em falta. Eu tenho que me aproximar deles para que, por amor, eu possa transmitir algo que eu acredito ser bom para eles. Agora, se eu me limito a viver junto com os meus, porque aqueles que estão próximos pensam como eu, ué, eu estou criando uma redoma e me isolando do mundo. Não, eu não posso me isolar do mundo. Eu faço parte desse mundo. Voltamos, então, com a palavra de Bezerra de Menezes. Amados irmãos, o mundo vive um afunilamento em seu campo de evolução. A transição está em pleno vigor. Os homens estão demonstrando o que são. grandes massas humanas deixarão o planeta em desencarnes coletivos e em naus serão levados através das esferas universais aos orbes já preparados para recolher a humanidade doente pela falta do amor e respeito as suas próprias vidas. Todas as mudanças semeadas dentro do afloramento da missão maior que o Brasil tem, o próprio Cristo toma a frente junto aos seus na maior das pelejas que esta nação viu. A justiça divina começa a agir em todos os povos e nações. As massas mediunizadas marcharão ao mesmo tempo em todo o planeta. O mundo passará a ser governado pelo próprio Cristo diante dos embates com as bestas apocalípticas do qual causaram grandes danos à humanidade e grandes danos à vida, à fé, às famílias. o fim de um reinado de guerras, de doenças, de fome, de miséria, o início da era do homem espiritual, o início da era de paz, de cura, de evolução, de amor em família, de reconciliação entre irmãos. Cristo Jesus está à frente, ao seu lado, todos nós. Cristo Jesus está à frente, e ao seu lado, todos esses irmãos espirituais, como disse Bezerra de Menezes, e ao nosso lado, imagina isso, Cristo Jesus é a luz que conduz o seu rebanho ao caminho correto. mas ao nosso lado, estão todos esses espíritos que reconheceram essa luz e nos dar o suporte para que não nos desviemos dela, a luz do amor, da solidariedade. Então, meu irmão, essa mensagem de Bezerra de Menezes, eu creio que despertou em nós, não? Despertou essa era do homem espiritual, como ele disse, a era do homem espiritual, o início da era da paz, da cura, da evolução, do amor em família. Olha só o que diz Bezerra de Menezes. Ele está dizendo aqui, as massas medianizadas marcharão ao mesmo tempo em todo o planeta. O mundo passará a ser governado pelo próprio Cristo. Só que antes, ele deixa claro, todas as mudanças semeadas dentro do afloramento da missão maior que o Brasil tem, o próprio Cristo toma a frente junto aos seus. Quer dizer, haverá muitos abalos, muitos abalos, muitos abalos. Tem um trecho no Apocalipse que ele diz, diante da miséria do homem, diante de tantas barbárias, até mesmo aqueles que tinham fé perderão a fé. A fé se esfriará no coração de muitos, devido à iniquidade, devido à maldade humana, a fé iria esfriar nos corações, que não seja no seu, não é? Que não seja no seu, pois eu já vivenciei aqui dentro desta casa muitas pessoas que afirmavam acreditar nos espíritos e por não acontecer aquilo que ela acreditava ser melhor para o Brasil, ela se revoltou e deixou de acreditar. quer dizer, não foi o que Jesus disse? A fé se esfriará no coração de muitos por causa das barbárias que elas verão. Mas aquele que realmente sabe que o Cristo está à frente, não se abala. Então, essa mensagem foi clara, né? Ele fala das naus, as naus são naves, naves espirituais que conduzirão massas, massas que irão desencarnar, onde ele diz que desencarnes coletivos irão acontecer cada vez mais. E muitos destes que desencarnam nessa coletividade entrarão nessa nau e serão conduzidos a planetas correspondentes à sua própria condição de vida. E condição de vida significa o estado sentimental, o estado mental, aquela ideia de eu, 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 meu, é tudo meu, leva a pessoa a viver nesse estado. e aí precisa viver num planeta correspondente para poder melhorar, entender que não existe o meu, existe o nosso. E aquele que entendeu aqui ficará, aquele que não entendeu irá ter novas oportunidades. Creio eu que essa mensagem ela foi muito profunda, não? E aí, qual utilidade você dará a ela? Gostou? Ah, foi linda, maravilhosa. Foi nada, não foi nada de linda e maravilhosa. Foi chacoalhadora, pode dizer assim, né? Foi um chacoalhão, acorda. Pois o amor, como ele disse aqui, o amor, o amor pune. Olha que interessante, ele falou aqui sobre o amor, quer ver? Deixa eu achar. O amor traz a vida renovada a ti, o amor repreende, o amor também castiga, mas o amor celestial é para todos nós. Não, cadê? Pulei. Mas o amor não aprisiona, o amor não cobra, o amor não exige, porque assim o Pai Celestial é para todos nós. Então, não estamos aqui exigindo de ninguém, mas há uma mensagem repreendora, repreendora. É isso, Paulo de Moraes? Que nos repreende para podermos acordar. Obrigado, obrigado, Bezerra de Menezes. Obrigado. No livro dos Espíritos, como nós estamos fazendo diariamente, eu acredito que está sendo muito bom para todos, na questão 743, a pergunta é a seguinte, a guerra desaparecerá algum dia da face da terra? A guerra desaparecerá algum dia da face da terra? E aí, você acredita? Resposta, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nesta época, todos os povos serão irmãos. É, se olharmos hoje, parece uma utopia, não é? Diante de toda esta bagunça que este mundo está, parece uma utopia, mas não é não, não é não, por isso está havendo a separação do joio e do trigo, não é? Dos bodes das ovelhas. As máscaras estão caindo para que essa separação aconteça naturalmente. Não um julgamento como muitos pensavam, até hoje pensam que a volta de Jesus seria o dia do julgamento final. Jesus ia julgar você, não, para, isso é fantasia. É fantasia. A lei de Deus é tão perfeita que dá a cada um a liberdade de ser o seu próprio juiz, o seu próprio algoz. Então, são as ações que cada um toma que o julga. Por isso que a lei de ação e reação ela é perfeita, pois a ação já te julga. Se é uma ação boa, é porque você é bom. Se é uma ação ruim, é porque você é ruim. Então, não precisa de alguém dizendo que você é bom ou ruim. as suas ações já te julgam e acabou. Esse negócio de Deus voltar e ficar separando ali, bonzinho vem para cá, malzinho vem para lá. Isso é uma forma alegórica de ensinar a humanidade. Só isso. Vamos lá, vamos lá. Hoje, que dia hoje? Que dia hoje? Quarta-feira, não é? Hoje é quarta? Não, hoje é quinta-feira. Meu Deus, hoje é quinta-feira. não, hoje é quarta, Júlio. Ô, Júlio, doido, hoje é quarta. Eu estou perdido no tempo, sabe? Quando a gente trabalha de sábado, domingo, segunda, terça, você se perde, tá? Perdão. Hoje é quarta-feira. Então, temos aqui o mecanismo da mediunidade. Para algumas pessoas, a interpretação da segunda morte seria a perda do perispírito, tá? Quando o perispírito, ele perde a sua forma física. Se ele é uma cópia do corpo físico, quando o espírito está doente mentalmente e emocionalmente, ele vai perdendo o controle sobre si mesmo. Ele vai perdendo o controle que a mente dele tem de organizar as partículas do seu corpo para deixar a forma física. Então, quando ele faz muita maldade, quando ele faz muitas coisas erradas, quando ele acaba maltratando a si ou aos outros, ele vai perdendo a condição mental de equilíbrio. E quando ele perde esse controle, ele deixa de tomar banho, não é? Ele deixa de comer, ele deixa de cortar cabelo. Não é assim com os irmãos que vivem nas ruas? Eles deixam de se preservar, eles muitas vezes andam nus, ou seja, ele vai perder nesse lado social que ele tem. E conforme ele vai aumentando essa perda, ele vai chegar ao ponto que ele não vai saber nem quem ele é mais. e aí o perispírito vai perder na forma. Por isso que em alguns lugares há relatos de espíritos que vivem no meio da terra, espíritos que vivem no meio do oceano, espíritos que já não tem mais a função física do seu perispírito em ordem. Até chegar, quando está mais um estágio bem mais evoluído, ele chegar à questão de ovoide, que é um outro assunto para a gente falar depois. Obrigado Gilson, obrigado, obrigado Júnior, obrigado Gilson, obrigado Júnior, e obrigado a você que nos dá a oportunidade e nos dá a autorização de entrar na sua vida. A gente sabe o quanto que isso é de responsabilidade. A gente sabe o quanto que isso nos chama a responsabilidade pelo amor de Deus. Já imaginou de alguma forma eu influenciar uma pessoa no caminho errado? Pelo amor de Deus, eu sei da importância que é cada palavra proferida aqui. Então, eu peço muito a Deus que me coloque sempre amor em meu coração, quer dizer, que reine em meu coração para que eu não fale besteira. para que todas as palavras que sejam proferidas por mim seja útil a você, que não te desvire de lugar nenhum, que não te desvire do bem. Então, eu sei dessa importância, eu sei dessa responsabilidade, da gravidade que é. Você sabe que os espíritos nessa casa, eles dizem isso para os médiuns, tá? É importante entender a gravidade que é a ação mediúnica. Então, cuidado você que é médio ou então que é influence. Olha como eu me preocupo, preocupação mesmo com essas almas que querem influenciar as outras. Ah, eu quero ser influence. E acaba influenciando massas a cometerem barbárias, barbárias contra si mesmo, valorizando a sua fisionomia física e esquecendo do seu coração, da sua essência. Esta pessoa, meu Deus, mas esse é um tema para outro programa. Obrigado pela sua presença. Então, eu convido a você, faça parte, faça parte, faça parte. Hoje é dia 31, dia do sorteio, olha, dia do sorteio. Se ainda você conseguir, me ajude ou nos ajude, por favor. O dia do sorteio do título, entra aqui, sorteio, rifa.com.br e ajuda essa casa. Ajude, ajude como você puder. De repente, você é um empresário, tem uma empresa de cimento, de ferro, sabe, uma empresa de material de construção, nos ajude. A casa está sempre em expansão para expandir o trabalho de amparo e socorro. Então, nos ajude. A gente precisa de cimento, de ferro, de todo esse material de construção. Ou, tudo que você puder, tem o nosso amigo César, ali de Indaiatuba, que nos ajudou, sabe com o quê? Com fibra ótica. É. Então, o que é possível? Ajude o Templo Maria Santíssima a ajudar a mais pessoas. Tá bom? Obrigado. papel de limpar a mão, algodão, qualquer coisa. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Obrigado a você. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Aisiar Maria Santíssima.